Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Antes de começar o vídeo, eu já peço pra vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e ficar perdendo de tudo pra não perder nada de nada. Me seguir no meu Instagram, que o link dele tá aqui na descrição do vídeo e tá aparecendo aí na tela pra vocês, tá bom? Porque lá no meu Instagram tá rolando um sorteio muito top de um conjunto de animação e um income. Então se você quer ganhar esse sorteio, vai lá participar porque tá muito top. E quando eu chegar aos três meus seguidores, eu vou fazer o resultado. Então me segue lá, tá bom? E bom, meus amores, hoje eu trouxe um vídeo muito legal, inspirado no canal da Isa Vaquim, tá bom, gente? Eu vou deixar o link do vídeo dela aqui na descrição e aí nos cards pra vocês verem, tá? Porque os créditos total desse vídeo vão pro canal da Isa Vaquim, porque eu vi esse vídeo muito legal. E o vídeo de hoje é fiz um look com zero avacões. Sim, gente, muito top. Se vocês querem mais vídeos nesse estilo, deixem muito like e comentem aqui desafios de looks pra mim tá fazendo o que eu vou tá trazendo no canal, tá bom? E é isso, fiquem com o vídeo que tá super legal. Então, meus amores, agora eu vou explicar um pouquinho do vídeo, né? Pra vocês entenderem como funciona. Bom, gente, vai ser a seguinte coisa. Eu vou pegar um look de zero avacões. Sabe quando você entra no jogo e vem aquelas roupas de iniciante? Eu vou ter que fazer um look com aquelas roupas de iniciante, que elas são roupas de zero avacões. Elas não custam nada de nada. E a gente vai ter que fazer um look completinho com essas roupas, que literalmente não custam nada. Então eu vou fazer um look com cabelo, com maquiagem, com tudo, tá? Então, vamos lá. Vamos começar então, né, galera? Eu vou começar aqui excluindo uma boneca e vamos começar a criar uma boneca, né, gente? Então, aqui, ó. Eu vou criar essa boneca aqui e vou deixar esse vídeo pra ele mesmo. E aí eu vou entrar na loja. Eu vou vir aqui em parte de cima e a gente já vai ver as roupinhas, né, gente? Aqui. Ó, gente. Como que eu vou saber que é uma roupa de zero avacões? Quando não tem nenhum preço aqui embaixo, vocês estão vendo? Não tem, ó. Não tem nenhum preço. Estão vendo? Ó, essa roupa aqui não tem nenhum preço. Então eu vou ter que pegar uma roupa com nenhum preço. Então a gente vai ver aqui qual que é a melhor que não tem nenhum preço. Bom, gente. Eu gostei dessa blusinha aqui preta. Ah, não. Eu gostei não. Achei feia. Vamos ver. Essa daqui não é grátis porque ela veio de um pacote. Ó, gente. Eu acho que essa blusinha aqui, ela é grátis porque ela não tem nenhum dinheiro embaixo. Então ela é grátis. Então eu vou usar essa blusinha aqui. Eu acho que ela é meio de Natal, né? Mas a gente vai usar ela. Então é isso. Agora a gente vai vir aqui em parte de baixo pra ver se tem alguma coisinha grátis, né, gente? Gente, olha só. Tem esse shortinho aqui, mas eu achei ele muito feio. De verdade, eu achei ele muito, muito feio. Então eu não vou querer usar ele. Vamos ver aqui. Olha, gente. A gente tem esse outro shortinho. Que ele não tem nenhum Avacom aqui. Avacom. Ele não custa nenhum Avacom, né? Porque ele é grátis. O jogo que dá pra gente, gente. Como vocês sabem, eu jogo o Avacom Life há dois anos. Então eu tenho bastante coisa que o Avacom Life acaba dando de presente, entendeu? Às vezes eles dão por data comemorativa. Às vezes ele dá... Sabe, gente? Eles dão às vezes presente pra gente. Então, eu vou usar as roupinhas que estão, tipo, sem Avacom. Então eu vou usar essa roupinha aqui. Olha só, gente. Ó. Tá ficando bonitinho. Aqui a gente pode escolher a cor. Vamos ver. Que cor vocês escolheriam? Eu acho que eu ficaria com o shortinho claro. É, gente. Eu vou ficar com esse shortinho claro mesmo. Agora a gente vai ver cabelo, né, gente? Cabelo é uma coisa difícil. O Avacom Life dá pra gente. Porque os cabelos são muito feios. Que são grátis. Ó. Ó os cabelos grátis, gente. Esses são cabelos grátis. Quando tá... Aqui, ó. O Avacom Life... Gente, se você criar uma conta nova, vocês vão ver que esses sim são os cabelos grátis, tá? Olha só isso aqui. Gente, que horrível os cabelos. Ai, gente, ó. O único mais bonitinho, entre aspas, é esses aí, né, gente? O único mais bonitinho. Ó, esse daqui foi de um evento que eu lembro. Inclusive, tem vídeo desse no canal. Gente, isso aqui eu não uso nem a pau, gente. Olha esse cabelo aqui. Muito estranho, né? Mas, gente, olha esse daqui. Isso aqui vem no jogo, tá? Isso aqui são, tipo, coisas que o jogo dá pra gente. De graça. Gente. Literalmente, eu não sei que cabelo usar. Olha, esse daqui é muito lindinho. Mas, ele saiu da loja. Eu comprei ele. Eu até lembro que eu tinha comprado ele. Mas, eu queria usar ele, né? Mas, não posso usar ele. Porque, eu comprei ele. Eu comprei esse cabelinho. Só que, ele saiu da loja. Então, gente, eu não sei que cabelo usar. Eu acho que eu vou ficar com esse mesmo cabelinho, gente. Eu acho que eu vou ficar com esse cabelo. Porque, ele é o único mais bonitinho, entre aspas, né? Pra nós podermos usar. E, gente... É, agora vamos para as características, né? Cabeça. Vai ser essa mesma. Depois, eu arrumo tudo lá na parte de arrumar, tá? Orelhas. Vai ser a mesma. Boca. Eu vou ter que pegar uma boca aqui do próprio jogo. Gente, eu acho que eu vou pegar essa boca aqui. Depois, eu arrumo pra vocês. Né? Tá? Já tô usando. Vamos ver se sobrancelha. Eu vou pegar uma sobrancelha do jogo. Sobrancelha do jogo é a sobrancelha que não tem preço, tá? Tudo que não tem preço é porque o jogo dá. Entendeu? Então, o jogo me deu, quer dizer. Então, eu acho que eu vou usar essa sobrancelha aqui. Ai, gente, eu não... Eu sou péssima por esquecer da senha. Gente, eu sou... Eu sou péssima. Pera aí. Ai, eu não sei, gente, que sobrancelha usar. Eu acho que vai ser daqui mesmo. Depois, eu arrumo lá pra vocês. Então, eu vou deixar assim, né? Agora, a gente vai ver em maquiagem. Vamos ver a minha maquiagem do jogo. Gente, as maquiagens que o jogo dá pra gente é horrível. Por isso que eu tenho tudo de maquiagem. Às vezes, vocês me dão. Ou, às vezes, eu mesmo compro, né? Pra fazer vídeo, essas coisas. Mas, a maioria, tipo... É tudo maquiagem feia. Olha isso daqui. Eu vou usar essa maquiagem. Só que depois eu arrumo, tá, gente? Eu só tô colocando aqui pra deixar equipado. Pintura facial, gente. Eu acho que o jogo não tem nenhuma pintura facial que ele dê pra nós, né? Então, a gente vai ficar sem pintura facial. E eu acho que tá ficando pronta essa boneca. Eu vou ter que tirar o conjunto, né? Porque, né? O conjunto não tem que dar, não. Então, vamos lá, né? Vamos lá aqui arrumar. Ó, o olho... É o olho do próprio jogo, né? Então, eu vou arrumar aqui. Arrumar o olho do próprio jogo. Olha esse olho aqui, horrível. Tá bom. Eu vou só mudar a cor aqui. Eu vou botar um verde. Porque eu estou de pele. Eu acho que eu orro, entre aspas, mais ou menos. Porque tá horrível esse look. Acho que tá. Mas, então, vamos arrumar aqui a boquinha. Que vem do próprio jogo. Ó, essa boquinha aqui... Ah, não é tão feia, gente. Ó, essa é bonitinha, até. Ó, a sobrancelha. Então, eu vou arrumar aqui a sobrancelha, né? Eu vou girar a sobrancelha aqui. E eu vou deixar a sobrancelha preta. Peraí. A sobrancelha preta. Tá, gente. Não tá tão feio, não. Tá? Né? Esse look aqui de zero a vaca, não ficou feio, não. Ó, não ficou. Não gostei. E o sapato, eu esqueci de falar pra vocês. Mas esse tênis que eu tô, ele já vem do próprio jogo, tá? Se vocês verem, vocês que jogam aí um pouquinho mais de tempo, vocês vão entrar no seu guarda-roupa e ver que ele é grátis, tá? Então, vamos ter que ir mais de tempo. Gente, eu não sei que contorno usar, gente. Que coisinha usar. Mas eu acho que vai ser isso aqui mesmo. Agora, vamos colocar um resultado final, gente. Vamos colocar, então. Eu vou agora colocar uma pose que vem no próprio jogo, pra gente ver o resultado final. Então, vamos botar aqui uma pose. Que é do próprio jogo, que o jogo já dá pra gente. E a pose que o jogo já dá pra gente é essa daqui. A pose moda. Eu acho essa pose muito linda. Eu uso ela mesmo, porque ela é uma pose grátis, que o próprio jogo deu, né? Ainda dá. Eu acho que já vem, assim, quando a gente cria uma conta, né? Já vem, assim. Essa pose é aqui, gente. Moda. Então, a gente vai ver o resultado final. Vamos lá, gente. Esse foi o resultado final, olha, galera. Do meu look de zero avacões. Aqui, se vocês verem, ficou zero avacões. Eu não gastei nada pra fazer esse look. Porque esse look são com coisas que a gente já tem no avacinho, né? Olha só, galera. Que legal. E é isso. Agora fica com a encerração do vídeo. Então foi isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e fica pedindo de tudo pra não perder dicas de nada. Um beijão e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.